O The New York Times, jornal britânico, publicou ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou duas noites na Embaixada da Hungria, em Brasília, logo depois que a Polícia Federal apreendeu o passaporte dele em investigação que apura suposto golpe de Estado. Para você que está nos acompanhando, também no YouTube está vendo imagens divulgadas, vídeos de câmeras de segurança da Embaixada, as quais a reportagem do jornal norte-americano teve acesso, mostra um Bolsonaro acompanhado de dois seguranças, sendo recebido pelo embaixador húngaro Miklós Almai. Alvo de investigações criminais, o ex-presidente não poderia ser preso estando numa embaixada estrangeira, porque a área está legalmente fora do alcance das autoridades nacionais. Segundo o The New York Times, a estadia no local sugere que Bolsonaro estava tentando alavancar a sua amizade com um colega líder de extrema-direita, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Bolsonaro chamou Orbán de seu irmão durante uma visita à Hungria em 2022. Em dezembro do ano passado, Bolsonaro e o primeiro-ministro húngaro se reuniram em Buenos Aires, na posse do novo presidente da direita argentina, Javier Milley. Lá, Orbán chamou Bolsonaro de herói.